Elevaldo Barbosa, boa tarde para você. Boa tarde, João Elson. Boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Elevaldo Barbosa, o Índice de Desenvolvimento Humano é um dos indicadores mais importantes para definir o avanço das políticas públicas em todos os estados e no Brasil. Eu diria que é o índice de referência que mede a qualidade de vida de um povo, de uma sociedade, e que ao mesmo tempo, João Elson, reflete ações que são desenvolvidas no sentido de dotar a população de estrutura adequada para uma sobrevivência. Bom, a partir de hoje você vai acompanhar uma série de reportagens que mostra como é composto esses índices em algumas das suas vertentes. O Índice de Desenvolvimento Humano, tomando como exemplo o estado do Piauí. Mayra Monteiro inicia essa série de reportagens. Nem todas as pessoas vivem num lugar com acesso à saúde, educação, saneamento básico, oferta de emprego, aspectos importantes para garantir uma boa qualidade de vida. Mesmo os países ricos enfrentam dificuldades para que toda a população tenha acesso aos serviços essenciais. Por isso, a ONU criou um índice para ajudar a medir o grau de desenvolvimento, que não leva em conta apenas a dimensão econômica. O IDH é uma medida composta por três dimensões do desenvolvimento humano. A educação, a renda e a longevidade, que inclui o acesso à saúde e a expectativa de vida. Parece algo complicado de se medir, mas tem representações simples na vida das pessoas, como na escola perto de casa, na rua com calçamento, no atendimento na unidade de saúde. A presença ou falta desses indicadores é o que vai dizer se o local é ou não desenvolvido. A senhora acha importante ter uma escola que a senhora pode botar seus filhos perto da sua casa? Ah, é totalmente. Muito importante. E sendo perto ainda é melhor, porque tem como a gente vir a pés, caminhando, né? E longe tem que pagar ônibus. O cálculo do índice tem uma variação de zero a um. Quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento humano. Para dimensionar esse desenvolvimento nos municípios brasileiros, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, utiliza faixas de classificação, que variam de muito baixo a muito alto. O Piauí já foi o estado menos desenvolvido do país, mas teve um aumento significativo de IDH nas duas últimas décadas, encontrando-se na frente do estado do Maranhão e Alagoas. A dimensão que mais avançou foi a educação. Muito embora nós sabemos que precisamos trabalhar muito ainda, mas todos os indicadores de educação têm, dentro dessa dimensão, tudo que compõe esse indicadores tem melhorado e nos coloca numa condição de tendência realmente de atingirmos o alto desenvolvimento ou até o muito alto desenvolvimento se trabalharmos mais a fim com as políticas que devem ser tomadas como medidas para que possamos atingir esse nível de desenvolvimento. Para medir o IDH, os municípios piauienses foram associados em macro-regiões e em territórios de desenvolvimento, levando em consideração as características econômicas, sociais, ambientais e de produtividade. No Piauí, cinco territórios estão numa posição acima da média estadual no índice de desenvolvimento humano e sete numa posição muito abaixo que a média, o que revela um nível de desigualdade entre os territórios de desenvolvimento. Os territórios tabuleiros do Alto Parnaíba e Entre Rios apresentam o melhor nível de IDH do Estado. Já o Vale do Itaim, Carnalbais e Itauleiras estão numa situação mais desvantajosa. No território planície litorânea, o município que alcançou maior evolução foi Cocal dos Alves. A menor evolução foi identificada em Parnaíba, que em 2000 apresentou o IDH de 0,546 e em 2010 ficou em 0,687. No território Entre Rios, o município de Teresina é o detentor do maior IDH, ocupando a primeira posição entre os municípios do Estado. Já no território Serra da Capivara, o município que alcançou maior evolução foi Guaribas, onde o IDH era de 0,214 em 2000 e passou para 0,508 no ano de 2010. Guaribas já foi a cidade com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Um projeto piloto foi implantado em parceria com o PNUD para melhorar o IDH dos municípios piauienses, atingindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem que buscar levar capacidade para esses municípios, aonde esses índices estão mais baixos, para que a gente consiga um impacto também, evidentemente, no IDH do Estado. Nós fizemos um diagnóstico inicial de todos os municípios onde nós já estamos atuando. A partir daí, estamos criando capacidade, levando seminários, levando oficinas de planejamento, para que esses planos, esse planejamento municipal possa refletir de uma forma mais concreta nas demandas que o município tem e na necessidade das suas populações. A expectativa é de que o Piauí possa atingir em 2022 o IDH nos municípios de 0,800, um nível muito alto de desenvolvimento. Na década de 2000-2010, o Estado saltou o nível considerado baixo e já atingiu o nível médio. Se houver a mesma proporção de crescimento, o índice chegará a 0,859 no fim da década 2010-2020. E esse é o foco do planejamento hoje, né? Trazer resultados através de implementação de políticas e até, não só as políticas de continuidade, mas até ações emergenciais que possam ser tomadas como medidas diante do que já vem se acompanhando do comportamento das dimensões de desenvolvimento humano. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.